Padma Congexun, Joey Gexun, morre aos 89 anos. Empresário, idealizador do grupo de Gexun 5, estava internado com câncer terminal. Patriarca da família Gexun, Joey Gexun, morreu nesta quarta-feira, 27, aos 89 anos. Segundo o site TMZ, ele estava hospitalizado desde junho para tratamento de um câncer terminal. A família esteve ao lado dele em todos os momentos da internação. Pai de Michael Gexun, Joey lutava contra problemas de saúde há algum tempo. Em 2015, teve três infartos, sendo que precisou implantar um marcapasso. Naquele ano, em passagem pelo Brasil, Joey chegou a ser internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para tratar de um suposto acidente vascular cerebral AVC. Foi Joey quem gerenciou a carreira do grupo de Gexun 5, e depois de Michael e Janet Gexun, como artista solo. Porém, seu relacionamento com os filhos, nunca foi dos melhores. Chamado no meio musical de, o velho Gexun, Joey foi apontado pela imprensa americana, como um pai que abusava dos filhos, principalmente de Michael, que virou uma estrela do mundo pop. O próprio cantor o chegou a dar declarações, dizendo que o pai era agressivo. Por outro lado, que sua rigidez, contribuiu para que alcançasse o sucesso. Joey o reconheceu os erros, mas nunca se desculpou. Pelo contrário, sempre afirmou que seus métodos mantiveram os filhos longe da cadeia. É isso aí pessoal, que Deus conforte a família e amigos. Um forte abraço e que Deus abençoe.